Super crazy, fomos a inauguração da nova loja da Black Light Um espaço que reflete uma maneira de pensar e estar diferente Onde podes encontrar marcas como a Carhartt, Brixton, Vans, Edwin, Ashbury e New Balance SIG Olá Boas pessoal, sou o Tiago Sou o Ivo Estamos aqui na Black Light na inauguração da nova loja na Rua da Rota Numa 51 Sou o Ivo já dois anos de existência Estamos aí desde 2011 E agora estamos aqui a representar, novo conceito, nova loja, novo espaço Um espaço maior Vamos tentar inovar, fazer mais coisas diferentes, como é costume Venham respirar um bocadinho deste conceito de lifestyle, de streetwear, puro Eu sou o Ivo Tiago Somos a Black Light Um shoutout para Super Crazy Sou o Carleone e estou na Underdogs onde estou a inaugurar hoje a minha exposição Find Yourself in Chaos Venham visitar a minha exposição E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.